O capítulo 38 meio que aparece como um intruso dentro do desenvolvimento que vem sendo feito no livro. A gente teve anteriormente do 33 ao 37, em linhas gerais, a questão de consciência, evolução das dimensões, consciência, superconsciência, trabalhar com essas questões, como essas dimensões evoluem, a sua relatividade e tudo mais. E daí os capítulos que vão do 39 até o 44 vão tratar de aspectos menores da lei, questões mais humanas, vai ter uma pausa para um respiro no interregno. E esse capítulo 38 vem como algo, aparece aí, entre esses dois momentos, dando uma certa aparência de ruptura com as coisas, porque justamente trata de uma questão que é da alta física, física teórica, cosmologia, que é a gênese da gravitação, uma das quatro forças fundamentais do nosso universo. Só que se a gente for ver mais a fundo, a gente pode estabelecer uma relação entre essa força que é perceptível no nosso macrocosmo e essa questão das fases, em especial a fase matéria e fase energia e suas respectivas dimensões, espaço e tempo. A gravidade está intimamente relacionada com essas dimensões, além de com a matéria e com a energia. A gente percebe isso. Força de atração entre corpos massivos, possui massa, que é uma propriedade da matéria, e isso curva o espaço-tempo, que por sua vez acaba influenciando a trajetória da massa, que acaba distorcendo o espaço-tempo por onde ela está percorrendo. Então você vê uma causalidade em loop fechada. A geometria, espaço-tempo, é deformado pela presença de massa, que é um atributo da matéria, e essa, por sua vez, vai percorrer a trajetória influenciada por essa geometria. Então os movimentos aos quais a matéria está sujeita a nível cosmológico é determinado pela essa curvatura do espaço-tempo, do tecido espaço-tempo. Vocês percebem que não é qual é o que causa inicialmente e o que sofre os efeitos. Não existe exatamente um elemento genético aí, nesses dois termos. Então o que nos leva a concluir, ou a hipotizar que existe algo mais profundo causando essas coisas. E a força, a força gravitacional e a energia gravífica que vai ser comentada tem muito a ver com essas questões. Então o capítulo 38 visa falar um pouco a respeito da origem da força gravitacional, que a sua voz expande e fala até em energia gravífica, que teria a sua contraparte também. Então a gente vai dar uma leve pincelada nessas coisas tratadas aqui nesse capítulo. Então a gênese da gravitação. Bom, a gente percebe aqui que a sua voz já está se adiantando no estudo das fases dinâmicas, fase dos tipos de energia que a gente conhece e que serão apresentados. Então a gravitação seria a primeira forma de energia do nosso universo, que está mais próxima, entendam próxima não em termos espaciais, todas as palavras aqui vocês têm que entender em sentido substancial. Então a gravitação seria o tipo de energia mais próxima da matéria. Logo, por consequência, ela vai ser a primeira manifestação de beta. no nosso universo. E também aqui a gente tem o vício de imaginar uma sequência no tempo, mas vejam a primeira forma de manifestação como em outro sentido, mais profundo do que o cronológico. Então, o que a gente tem é, de certa maneira, a gravidade pode ser visto como um elemento que estabelece uma conexão íntima entre a matéria e todas as formas de energia. Ela serve como um link, de certa forma. E daí, vejam bem, a gravitação é um tipo de... a força, existe uma energia, uma forma dinâmica gravitacional, que a gente vai ver, ela está intimamente ligada ao aspecto da matéria. porque quanto a massa é a propriedade da matéria que garante que essa força vá se manifestar, vá atuar. Então, vocês percebem a materialidade desse tipo de energia? Ela é muito ligada à matéria nesse sentido. Tanto que você precisa de formas massivas, astros massivos, para você perceber a presença da força peso, a atração de dois corpos, o campo gravitacional. Com massas pequenas, a gente não percebe isso. Você está do lado de uma pessoa, você não vai se sentir atraído por ela em termos físicos, em termos gravitacionais, em termos psíquicos. O fator alfa é outra história. Ou mesmo se a gente considerar a força eletromagnética, que é muito, mas muito mais intensa que a gravitacional. Mas em termos metafísicos, mentais, espirituais, você pode ter uma atração enorme por um indivíduo, por uma ideia, por uma ideologia, uma filosofia, e por aí vai. Mas em termos físicos, você não sente nenhuma atração. É praticamente nulo. Porque a massa é muito pequena dos corpos. Então, a gravitação seria a primeira manifestação dessas formas dinâmicas que a gente vai estar estudando ao longo do tempo. Então, a gente começa a perceber que existe uma relação profunda com a dimensão tempo quando a gente coloca o nosso pezinho em beta. Entendam tudo isso de uma forma mais profunda. Então, a gente começa a estudar as energias, a dimensão tempo aqui começa a ser algo proeminente, algo importante. Não à toa, a sua voz fala que a dimensão tempo é a dimensão característica das formas dinâmicas. Ela vai se voltar para a matéria, gama, e fazer com que essa matéria se movimente, de certa forma. Ela também está relacionada com a energia cinética da matéria, porque é devido à aceleração, à alteração do movimento, ou à colocação em movimento de um corpo, que você passa a ter essa energia, velocidade, variação de velocidade. Então, isso nos mostra que essa primeira manifestação, o filhote da matéria, digamos assim, ela está intimamente relacionada ao seu pai gama. Vamos colocar usar essas linguagens por forma de imagens. Então, você percebe uma estreita conexão entre a forma beta, mas diretamente vinda de gama e gama como um todo. Essas coisas precisam ser entendidas num sentido bem profundo, sem estar preso àqueles preconceitos que a academia injeta e um monte de pessoa que vai se especializando na coisa. Senão, a pessoa tende a prontamente rejeitar a coisa, sem sequer entender o que está sendo dito. O que é uma das grandes dificuldades desse livro, de toda a visão baldiana de ser absorvida pelo mundo, é justamente porque ela é demasiado científica para as pessoas espiritualistas e ela é demasiado vaga, mística, espiritualista para as pessoas científicas, sendo que é justamente esse movimento de fusão entre esses dois grandes polos da realidade fenomênica que precisam ser conciliados e cada campo vai falar isso é demais para mim, tem que ser mais do meu jeito, para um lado e para o outro e os dois acabam ficando presos em seus grandes feudos. Então, o objetivo aqui também é vencer esse divisionismo entre feudos. Bom, a gente tem então aqui o beta, a forma beta é a primeira criação criação primeira no universo tipo B. Parte de B regride e forma a gama, regride é aquele movimento involutivo e essa regressão de beta dá origem ao universo C. Então, aqui, novamente, a gente precisa ter em mente aqui a questão, aquele diagrama que é apresentado no livro A Grande Síntese com aquelas curvas partidas. Então, vejam só, se a gente for colocar aqui é da página do Pedro Orlando. Então, se a gente for na página do Pedro Orlando e observar o diagrama que está presente no livro A Grande Síntese é a figura 2, o que está sendo dito aqui é o seguinte, vamos voltar para o slide para ficar mais fácil para vocês compreenderem a coisa. Vejam, a criação primeira do universo B, a parte de beta que está nesse universo ela regride e vai formar gama, que dá origem ao universo C, que é o nosso universo. então, a condensação da energia que é o auge do universo anterior acaba se materializando em gama, que é a matéria que dá origem ao nosso universo. Então, volta aqui nesse diagrama e vejam só. Ok. aqui, a gente está falando desse universo B aqui, esse universo B, então vejam só essa faixa e o universo C, que é o nosso universo. Percebam, as fases gama, beta e alfa, onde está a gama aqui, gama é tudo que vai dessa linha, onde ele começa até onde você vai ter beta indicado. então toda essa faixa aqui que meu mouse está oscilando corresponde à gama. Toda essa faixa aqui que meu mouse está oscilando, a beta e essa alfa. Então, o nosso universo pega essas três camadas aqui, que é justamente a fase matéria, energia e espírito. Então, esse é o nosso universo C. O universo B é um universo evolutivamente dimensionalmente abaixo do nosso e um degrau está aqui. Então, aqui, quando o beta colapsa, ele vai, que é o máximo desse universo B é beta. Então, ele cai e vira gama, daí você tem nessa quina que nasce a criação C, que é o nosso universo, surge a matéria, que daí tem todas as suas formas, e daí você vai, a gente está estudando a força que surge justamente nesse ponto de transição da criação C, que é a transição de gama para beta. Primeira forma de beta que é a gravitação surge aqui. Então, a gente estaria nesse ponto no estudo das criações, só para contextualizar. Então, vejam só, deixa eu me colocar aqui, isso aqui é muito amplo, como vocês percebem, estão sendo falados sobre outros universos, só que a gente está vendo no nosso. Então, olha só, a gente está vendo, então, existe o aspecto regressivo, quando beta evolui e forma a gama e o aspecto progressivo onde beta emerge, digamos assim, de gama, já no nosso universo. Quando beta está evoluindo, a gente está vendo em outro universo, quando beta está surgindo e progredindo, você tem uma coisa que surge a partir do gama nosso. Daí, o diagrama já estava aqui, então, ele mostra justamente isso. Então, eu já mostrei. Importante entender essa dimensão tempo como um tempo universal, não o nosso tempo restrito, que é o tempo com o qual a gente trabalha. A gente não tem ideia sobre o que significa esse tempo, mas, se a gente vai admitir que existe um devenir universal que perpassa todas as fases com suas dimensões, a gente precisa admitir um tempo muito mais vasto do que o tempo que a gente conhece. Você pode ver como uma extensão do conceito de tempo, como hoje em dia, o Bernard Carr está fazendo um esforço em estender a física e por tabela toda a ciência para além daquilo que a gente concebe como ciência, o que vai culminar na ciência do espírito, já profetizada, anunciada por sua voz. Então, vejam que interessante, porque aqui a gente abre margem para reorientação de todos os estudos que estão sendo feitos envolvendo essas questões direta ou indiretamente. Numa próxima apresentação a gente vai continuar trabalhando com essa questão da gravitação. Até lá!